Han Ensinamentos de Han, Sri Han e Chandra Babuji O novo sopro, respiração, o novo silêncio Eu sou Han. Irmãos e irmãs aqui presentes, eu lhes dou a minha paz, eu lhes dou a minha alegria. Eu me regozijo de reencontrá-los. Foi-me solicitado, pelo Conselho dos Anciãos, para que eu viesse falar, enquanto o meu quisedeque doar, sobre uma série de elementos referentes ao sopro novo e ao silêncio novo. Fiel aos meus hábitos entre vocês, o que eu irei exprimir será tanto pelas palavras, como pela vibração, como pelo silêncio, deixando-se viver uma percepção, mais íntima e mais direta, do que eu transmito a vocês. O nascimento sobre a Terra, ou o renascimento, mais exatamente, do que nós nomeamos, enquanto anciãos, onda da vida ou onda do éter, acompanha-se, como, talvez, o tenha percebido, de modificações sensíveis em suas percepções. Desde alguns anos foi desenvolvida, por um outro meu quisedeque doar, a transformação do sopro passando pelos pulmões, em uma forma de respiração cardíaca, seguindo o que foi nomeado os vips da consciência. Isso representou um meio de aproximá-los e de viver-se, a unidade. A onda da vida leva-os, doravante, a uma fase final, propiciando-lhes perceber, em meio a essas estruturas, físicas como sutis, a instalação de mecanismos novos, ou, em todo caso, desconhecidos para vocês, vindo modificar o som, a vibração e, também, a qualidade do silêncio. Um éter novo nasceu no homem encarnado. Este éter novo, que foi facilitado, em sua indução, pelo manto azul da graça, modificou a qualidade e a quantidade de prana, assim como de partículas adamantinas, penetrando em suas estruturas. A luz suplementar representou, desde uma geração humana, uma abordagem progressiva de uma qualidade de irradiações, tendo sido implantadas pelas núpcias celestes, por outras qualidades de irradiações, mas fazendo uso, sempre, do mesmo circuito. Este circuito e esta descida, porque se trata, efetivamente, de uma descida, permitiram constituir, progressivamente, pacientemente, o canal do éter, antigamente denominado sushumna ou canal mediano da coluna vertebral, que foi forrado, por esta descida de luz em sua tríplice composição, de partículas adamantinas. Essa irradiação, essas partículas, trabalharam em vocês, acendendo, digamos, sucessivamente, os seus chakras. Descendo, progressivamente, ao longo desse canal mediano. Despertando as novas frequências, chamadas de novos corpos. Despertando e colocando em vibração os pontos denominados estrelas, pontos de vibrações ao nível da cabeça, correspondendo ao retorno à verdade de múltiplas maneiras e despertando, em sua estrutura cerebral e energética, o que havia sido ocultado e confinado. Esse movimento descendente permitiu realizar, na época, alguns elementos dos quais o mais importante, ao nível coletivo, foi a concretização da mercaba interdimensional coletiva, a construção do Antacaraná, ou ponte de luz, permitindo produzir, pela aquisição das partículas adamantinas, o que foi chamado de canal mariano. O canal mariano representa uma primeira possibilidade, nova para vocês, de contatos interdimensionais e que permite, quando chegar a hora, fazer o anúncio de Maria. Esta realização da descida provocou, em ressonância, na Terra como em vocês, o nascimento de uma outra qualidade de vibração de partículas nomeado o canal da onda da vida. A onda da vida nasce no ponto mais baixo do corpo, sobe, utilizando circuitos pré-existentes, conectando a base da coluna vertebral, fazendo uso do que havia sido aberto em meio ao canal do éter, estabelecendo, de algum modo, uma junção entre em cima e embaixo. Paralelamente a isso, esta onda da vida pode, também, avançar para a frente do corpo, vindo liberar uma série de elementos em meio aos dois primeiros chakras, denominados Muladhara e Svadistana. Daí em diante, a onda da vida pode, ou poderá, lançar-se para cima por um circuito anterior central e por dois circuitos anteriores laterais sobre os quais lhes falou um amigo, NDR. Coluna Mensagens a ler do site francês, um amigo de 07 de maio de 2012. Duas correntes, uma descendente e uma ascendente, se encontram em três pontos do corpo. Na zona associada ao primeiro chakra, na zona associada ao quarto chakra e, enfim, na zona associada ao sétimo chakra, realizando uma trança tripla reproduzida no caduceu de Hermes, reativando as asas do caduceu de Hermes, permitindo, então, conectar com seu veículo de eternidade, acima da sua cabeça, denominado Bindu, Vágira, a fonte de cristal, o décimo terceiro corpo. Esta tríplice junção ativa a totalidade do que foi nomeado, por Miguel, desde alguns anos, alemoniscata sagrada, símbolo da vida, símbolo da multidimensionalidade, da unicidade da vida, da unicidade da criação como do incriado. A aplicação dessas estruturas, e especialmente as circulações de determinadas qualidades vibratórias, tem por única função, por único objetivo, permitir-lhes estabelecer-se no que foi chamado de liberação, restituindo-os à sua multidimensionalidade. O manto azul da graça modificou alguns elementos fisiológicos ligados à circulação da energia vital. Esta energia vital circulava, até agora, preferencialmente entrando, sendo absorvida, do exterior, pelo que é chamado de chakra do baço, em adequação com a porta-tração. O manto da graça agiu de maneira simétrica no que é chamado de chakra do fígado. Eu não voltarei ao simbolismo do baço e do fígado, amplamente desenvolvido, desde um ano, pelo irmão K, NDR. Intervenções de irmão K de 06 e 07 de julho de 2011. Eu vou particularmente estudar, com vocês, as consequências, na energia vital, da ativação desta nova circulação do prana. A liberação é a saída da ilusão, a capacidade da consciência e do corpo para evoluir, de maneira nova, sem estar separada, nem dividida, nem fragmentada. A adição do manto azul da graça permitiu aumentar a entrada deste prana, em suas estruturas etéreas e emocionais, pelo chakra do fígado, propiciando-lhes viver, para alguns de vocês, modificações do seu ponto de equilíbrio extremamente importantes, traduzindo-se por uma modificação, em primeiro lugar, de várias de suas funções fisiológicas, entre as quais, o sono e a alimentação, para os mais sentidos dentre eles. As necessidades fisiológicas e o funcionamento fisiológico encontram-se modificados, preparando-os, ao seu modo, que depende da sua fisiologia, para o que se vive, ou irá se viver, duravante. A adição da onda da vida, o encontro e a alquimia, ocorridos em vocês, entre a onda da vida e as partículas adamantinas, descendo do cosmos, do sol e de Alcione, produziram, em vocês, e aumentaram, esses reajustamentos e essas modificações prânicas. Paralelamente a isso, o seu sopro, a sua respiração, foi levado a modificar-se. A passagem do ar, dos pulmões ao coração, é, hoje, uma passagem, não somente dos pulmões ao coração, mas, diretamente, ao nível do que pode ser chamado de respiração celular. A respiração celular, na realidade, vai se tornar perceptível, não somente em nível fisiológico, biológico, molecular, mas, também, enquanto sensação. Esta sensação se traduz, ou irá se traduzir, para vocês, por um sentimento de tremores permanentes, arrepiantes, partindo da caixa torácica e ganhando, progressivamente, ao seu ritmo, o conjunto do corpo. A respiração irá se tornar, portanto, celular, provocando percepções de tremores interiores e de calafrios interiores. Assim como levando a consciência na respiração, vocês, desde alguns anos, permitiram ao sopro penetrar o coração, do mesmo modo, hoje, levando a sua consciência na respiração, vocês irão constatar, por si mesmos, o aparecimento, ou aumento, da vibração, tiritante e tremulante, ao nível de todo o corpo. As modificações que se seguem, em particular, a subida da onda da vida até o bindu, reflete-se, se isso já não for o caso, por uma modificação consistente do som denominado nada, canto da alma, manifestado ao nível do antacarana, propiciando viver, não mais os sete sons correspondentes aos sete samadhi, mas, sim, um som que eu qualificaria de lancinante. Este som lancinante corresponde ao canto do universo descrito, sobre esta terra, como o canto do céu e o canto da terra. Levar sua consciência no som irá torná-los mais permeáveis ao som do cosmos e ao apelo de Maria. Há uma correlação perfeita entre a nova qualidade percebida, vibrante e tremulante, e o próprio som. Os dois parecem agir, ou parecerão agir, em conserto. Vocês irão constatar prontamente que, quando a vibração e o estremecimento aparecem na caixa torácica, o som se amplia, tornando-se mais agudo, tornando-se ultrassônico, e lhes permitem, naquele momento, viver os mecanismos da consciência em meio ao seu estado de ser, e a sua presença e a sua capacidade para modificar a localização da sua consciência, não sendo mais devedoras deste corpo, deste veículo como deste mundo, realizam, como isso foi dito, a realidade da sua ascensão. Várias coisas são levadas a se modificar, além da alimentação, além dos ritmos do sono, além dos sonhos, na sua consciência, assim como na sua interação com as outras consciências, sobre este mundo como nas outras dimensões, predizendo, de algum modo, uma etapa de comunhão, de fusão, de dissolução, de deslocalização, de multilocalização da consciência, podendo resultar na perda do que é nomeado consciência e se estabelecer no que é chamado de absoluto, ou parabramã. Durante o ano de 2009, eu abordei, diante de vocês, esta noção de absoluto, mesmo se, naquele momento, isso lhes parecia muito distante. Hoje, isso está muito próximo. A capacidade para emitir, sem qualquer vontade, a irradiação do coração unificado, assim como a trança tripla do caduceu de Hermes, ativa a zona que riste, já perfurada pela ação vibratória metatrônica, permitindo realizar o aparecimento das asas etéreas, predizendo a borboleta. Vocês estão, portanto, em fase de constituição do que eu poderia nomear, por analogia, a crisálida da lagarta, o que explica e reflete as modificações de funcionamento de uma série de hábitos da sua vida, além mesmo da fisiologia. Alguns de vocês sentem necessidade de dormir, outros de não dormir. Chegam a vocês mecanismos particulares, que eu nomearia a obliteração da consciência, como se de repente, de uma única vez, vocês se tornassem vazios, perdendo o sentido ou o fio do seu pensamento. A memória pode se mostrar alterada. Tudo isso contribui para criar a crisálida. Tudo isso contribui para preparar o voo da borboleta. As manifestações ligadas aos novos nades, ou circuitos de energia exteriores ao corpo, podem provocar reajustes dolorosos ao nível da estrutura física. Isso é apenas transitório e não pede, da sua parte, uma atenção especial. Do mesmo modo que a onda da vida não precisou de vocês para nascer e se estabelecer, do mesmo modo, os sinais ocorrendo, tanto neste corpo, como em seus comportamentos, como no seu ritmo fisiológico, não pendem, da sua parte, qualquer preocupação, qualquer interesse. O mais sábio é deixar acontecer a construção da crisálida. As suas estruturas físicas, as suas estruturas sutis, irão propiciar-lhe sentir e perceber, assim que a sua crisálida for constituída, um sentimento recente e novo. Um sopro novo vai circular em vocês. Um silêncio novo vai emergir. Este silêncio aparece muito além do silêncio das palavras, devido ao canto do cosmos percebido em seus ouvidos, dando-lhes e preparando-os para viver a vacuidade, passagem da consciência à não-consciência, do ser ao não ser. Vocês não podem desejar, do mesmo modo, o não ser. Ele se estabelece naturalmente, espontaneamente, como a onda da vida, a partir do momento em que vocês não o desejarem, em que vocês não o quiserem. Isso é um processo natural e espontâneo. A refutação do que vocês não são, do conjunto do que é efêmero, vai ajudar, também, a aproximá-los desta vacuidade. Vocês irão se aproximar desta vacuidade pela vibração tiritante e tremulante do peito, pela circulação da onda da vida, pela modificação do som, ou nada, pela perda de percepção do seu corpo em seus espaços de alinhamento, em seus espaços de meditação e, às vezes, brutalmente. A lagarta está prestes a desaparecer. Isso não pede, da sua parte, qualquer ação. Nesse sentido, alguns anciãos e uma consciência especial, intervindo desde pouco tempo, nomeada Bidin, pediram a vocês para deixar como está a atitude de não intervir, para permanecer tranquilo. A melhor maneira de deixar como está e de permanecer tranquilo é continuar a viver conforme o que a sua vida lhes pedir, sem procurar, hoje, nada modificar por uma alguma vontade. Vocês estão, estritas e exatamente, no lugar correto. Vocês nada mais têm que empreender. Vocês nada mais têm que eliminar. Vocês têm, apenas, que estar lúcidos e presentes ao que vocês vivem. Não para agir, ou trabalhar, no que acontece, mas sim, de preferência, para acompanhá-lo. Sem dúvidas, sem medos, sem questionamentos. Vocês irão se lembrar, se isso já não ocorreu, por si mesmos, de que, se vocês aceitarem não manifestar dúvidas e medos, se vocês se entregarem, mais do que nunca, à ação da luz, pelo abandono à luz, se o próprio se se render, pelo abandono do si, então a inteligência, o programa, digamos, de estabelecimento da crisálida irá se realizar sem obstrução. As circunstâncias do que vocês têm a viver, quaisquer que sejam, são possibilitadas a vocês, sem qualquer dificuldade. Quer vocês estejam em repouso, quer vocês estejam ativos, quer vocês estejam sobrecarregados, quer vocês estejam em sono permanente, ou quase permanente, nada muda no que está prestes a se estabelecer. A respiração, a percepção consciente e dirigida para o novo silêncio, que é o som do cosmos, é uma ajuda importante que permite ao que deve se estabelecer, como o programa, estabelecer-se. Vocês não têm que interferir. Vocês têm, apenas, efetivamente, que deixar como está para ser. Deixar como está para não ser. Todo o resto releva da consciência separada, fragmentada, que vai se interrogar, que vai duvidar e que pode ter medo. Superando as dúvidas e os medos, a trança tripla da onda da vida, mesclada às partículas adamantinas, permite realizar a construção das asas etéreas. O seu coração e a sua consciência irão se tornar de um humor constante, leve, estando neste mundo, mas não sendo mais envolvidos, enquanto estando ativos conforme o que a sua vida lhes pede. Estabelecer-se-á, então, cada vez mais espontaneamente, de maneira cada vez mais frequente, cada vez mais duradoura, o processo denominado beatitude, ou êxtase e a íntase. As manifestações corporais, assim como as manifestações da consciência, seja no eu, no si, na presença, são as mesmas, levando-os a experimentar o que é muito mais do que a alegria, correspondendo, ao mesmo tempo, a vacuidade e a plenitude. Esse é o resultado, para vocês, da realização do si. Se a onda da vida subir, agora, sem ter feito a energia descendente, o resultado será o mesmo. Exceto que, pelo fato da Sushumna não ter sido forrada de partículas adamantinas, realizar-se-á um processo denominado despertar da Kundalini, permitindo-lhes perceber o ponto que riste, as asas etérea e, provavelmente, em suas costas, a chegada do duplo. Tudo isso não pede, da sua parte, qualquer ação. Somente a respiração, somente a conscientização do som e levar a consciência nesse som novo, podem ser de alguma utilidade para vocês. Naturalmente, existe uma série de elementos, de práticas transmitidas com relação às dúvidas e aos medos, ou seja, o apego da personalidade a ela mesma, ou de processos de facilitação do aparecimento da onda da vida, utilizando cristais, podem ser úteis a vocês durante este período, assim como os últimos gestos dados por um amigo, NDR, ver a coluna protocolos a praticar, apego arquetípico da personalidade a ela mesma, barra facilitação do aparecimento da onda da vida. Saibam, contudo, que o que permanece de mais importante é, efetivamente, ficar tranquilo e nada fazer em relação ao que acontece. Pois o que acontece não tem, de forma alguma, necessidade da sua intervenção. Vocês preparam, ao mesmo tempo, a sua ressurreição e a sua crucificação, o seu renascimento, a sua ascensão. Isso não pede, de vocês, nada de específico, nada de particular e nada de geral. Apenas deixar agir, deixar como está, deixar ser. Continue com o que a vida deixa-se continuar. Vocês irão se lembrar de que, sejam quais forem as circunstâncias fisiológicas, vocês irão penetrar, cada vez mais, neste estado de vacuidade, de plenitude, levando-os, para alguns, a viver o absoluto. Aí tampouco, sem estritamente nada para buscar nem para pedir. A ação da onda da vida, assim como a ação das partículas adamantinas, da irradiação do Espírito Santo, da radiação do ultravioleta, atuando em conserto, independentemente da sua consciência, independentemente da sua vontade, e independentemente de tudo o que vocês poderiam fazer hoje. A lemoniscata sagrada, no seu trajeto ou de barra er, peito barra cabeça, pode ser realizada ou se ajudarem, vocês mesmos, com os seus dedos indicadores, colocados nesses dois pontos. Aí também, o mais importante, é nada querer e nada desejar. Deixar ser, deixar agir, deixar como está. Se vocês respeitarem essas recomendações, vocês irão constatar, bem depressa, que a sua consciência não é mais, de forma alguma, a mesma. Ela irá se expressar de maneira muito mais serena, muito mais desprendida, muito mais alegre, muito mais sorridente. Vocês não serão mais afetados, realmente, concretamente, energeticamente, por este mundo. Porque vocês estabelecem, pela crisálida, as fundações do novo mundo, em vocês, ou da ausência deste mundo, em vocês. O que se realiza é uma alquimia profunda, visando modificar, completamente, esta estrutura física, mas, acima de tudo, a sua estrutura etérea. O seu corpo de estado de ser, é sintetizado nesse novo éter, chamado, há um ano, de fusão dos éteres, porque mescla o éter rarefeito, e falsificado do éter da Terra, ao éter autêntico, integral. O que vocês têm que viver, o que vocês têm que manifestar, isso será de maneira cada vez mais clara, cada vez mais evidente. Isso faz parte do face a face com a verdade tal como foi desenvolvido, anteriormente, pelo irmão K. Várias coisas que podiam parecer-lhes, antes, naquele momento, como confusas, como abstratas, como inacessíveis, irão tornar-se evidentes. Algumas interações de consciências, como ondas da vida, como lemuniscatas sagradas, irão lhes propiciar viver uma série de experiências consigo mesmo, com outros, com o seu duplo, com o Sol, levando-os a aproximar-se, cada vez mais, dessa vivência do absoluto que, se tal for a sua escolha, irá se atualizar sem qualquer intervenção da sua parte, exceto, é claro, a investigação e a refutação. A doação da graça, aceita e acolhida, permite ser o absoluto. Aí onde não existe qualquer constrangimento, qualquer antagonismo, qualquer dualidade, eu diria, até mesmo, muito pouco de encarnação. Porque, naquele momento, vocês irão perceber que vocês estão vivendo em outros lugares como neste corpo. Este corpo irá parecer-lhes como peso, pesado e denso, não tendo qualquer realidade, qualquer veracidade. Vocês vão ver isso como uma verdade absoluta, sem esforço, sem pensar, sem criá-lo, sem imaginá-lo, mas, sim, como uma evidência total, sem qualquer crença do que vocês são em verdade. A obra que foi realizada, em vocês, segue o conjunto das obras que foram dadas, desde alguns anos, paralelamente a mim, pelo arcanjo nomeado Jofiel, NDR, Intervenção de Jofiel de 25 de setembro de 2008. Essas obras são, efetivamente, por analogia, o conjunto das obras a realizar em meio ao que foi chamado de alquimia. É exatamente o que ocorre no seu corpo. O corpo etéreo, que foi mantido vivo, mas cortado da sua fonte, transforma-se, doravante, em plena velocidade. É ele que lhes dá a sensação de estremecimento e de arrepio. Ele está calcado no corpo de estado de ser. Ele está calcado na possibilidade de viver a multidimensionalidade, ou se, a presença e, também, de anular-se, completamente, a fim de se deixar viver o absoluto. As manifestações de tipo fogo, as manifestações de tipo frio, podem se alternar. Naturalmente, elas não devem ser confundidas, e elas não podem ser confundidas, com qualquer presença que não fosse da luz. Isso é evidente porque vocês não irão se perguntar, mas vocês terão, instantaneamente, todas as respostas vibratórias possíveis e úteis para finalizar a crisálida que, eu repito a vocês, não precisa da sua intervenção, da sua consciência. Esse processo é totalmente natural. Desde o aparecimento da onda da vida, no mês de fevereiro, e durante este mês de maio, em que a radiação que atinge a Terra será, como lhes disse o nosso comandante, a mais vasta quantidade e qualidade, jamais vertida desde cinquenta mil anos, o que é para viver é, incontestavelmente, a alegria. O que é para viver é, incontestavelmente, o absoluto. Não procurem se estabelecer, vocês mesmos, em algum lugar. Porque o estabelecimento da sua consciência, ou da sua não consciência, se faz, aí também, de maneira totalmente natural, espontânea. Vocês estão em fase de regeneração total do que lhes foi removido e retirado. Tudo isso é então natural, espontâneo e extremamente jubiloso. O sopro novo é, evidentemente, o sopro que percorre esse corpo etéreo regenerado. O corpo etéreo regenerado que, para muitos de vocês, será o seu veículo de eternidade e de estado de ser mesclados, dando-lhes acesso ao conjunto das dimensões e estabelecendo-os na sua linhagem estelar e na sua dimensão estelar de origem. Vocês nada têm que buscar. Pois, exatamente, são vocês que são encontrados pela onda da vida e por esta alquimia. Muitos de vocês serão levados a conscientizar a existência de um duplo, onde ele estiver. Isso se reflete por um fortalecimento do processo alquímico, na sua intensidade, no seu desenvolvimento, na sua manifestação ou em meio mesmo a sua consciência. O seu humor permanecerá constante e nada deste mundo nunca mais poderá afetá-los, de maneira alguma. Aí está o que acontece, ou o que irá acontecer, em vocês, nesta fase tão particular. Se lhes parecer existir elementos que eu tenha omitido, nesta descrição, se existir, em vocês, interrogações referentes ao que eu acabo de estabelecer, aqui mesmo, então eu lhes dou a palavra e eu os escuto, esperando poder ali levar uma resposta. Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos. O conjunto do que eu acabo de exprimir, pelas palavras, será expresso, agora, pela vibração. Se isso já não foi feito, descruzem as pernas e os braços. Fechem os seus olhos. Fechem, também, a boca. Nada façam. Nada peçam. Estejam simplesmente presentes a si mesmos, aqui. Compartilhamento da dádiva da graça. Resta-nos, agora, realizar isso pelo silêncio, o novo silêncio que é o som da eternidade. Compartilhamento da dádiva da graça. Restam-me, agora, dar-lhes bênçãos e graças. Eu sou o Han. Compartilhamento da dádiva da graça. E Han lhes diz até breve. Mensagem atemporal.